Olá galera, a gente está começando mais um Podcaverna e hoje nós estamos aqui no Ubook para a gente participar do Ubookcast junto com nossos amigos Rafael, Tati e Mário Félix. Beleza, galera? Botei ele. Então, vai ser um... Isso é um Podcaverna. Fica me interrompendo. Já aprendemos a fazer Podcaverna. E vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir fazer um crossover, né? Entre um podcast e um canal no YouTube. Então, se liga aí, é muito legal. E se liga também nas dicas no final ali. A gente vai deixar na descrição do vídeo como você faz para escutar o Ubookcast. Esse vai estar muito legal e os outros também estão muito legais. Acesse aí. Podcaverna. Fala, Ubookers! Está começando mais um Ubookcast direto dos nossos estúdios aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu sou o Mário Marcio Félix e aqui do meu lado... Fala, galera! Aqui é o Professor Rafael Otati. E nós estamos aqui sofrendo uma invasão hoje, né, Mário? A gente está sofrendo invasão de um outro podcast encabeçado pelo Fernando Ramos. É isso aí, galera. A gente está começando mais um Podcaverna. E aí, esse crossover aqui, histórico, né? Fala, galera! Aqui é o Marcos Freze. É... Eu estou com um pouco de sono porque eu não dormi hoje. Então, se eu falar besteira, vocês me perdoem. Fala, eu sou o Diego Einstein. Sou um convidado do Podcaverna já há um tempo. Talvez daqui a pouco posso te mostrar fazendo parte da família. Quem sabe... Não, já tem que pagar conta. Já tem que pagar conta, né? Já tem que pagar conta também. Na verdade, ouvinte, eu pensei que era o Castelo Rá-Tim-Bum, cara. A gente está com o Professor Tibuxo aqui do nosso lado. É que nós frequentamos o mesmo cabeleireiro, entendeu? É, cara. Só que ele esquece de raspar aquilo. Tá certo. O Mário está falando do Professor Tibuxo, mas, na verdade, eu acho que... Ele acabou de sair da gravação do Shaolin Soccer 2. Então, se vocês olharem a foto, vão perceber a semelhança com o monge Shaolin que joga futebol. Na verdade, ele acabou de sair das gravações da série de Avatar. Ele vai ser um dos dublês. Nossa. Sensacional. E, hoje, nós vamos falar de um livro que levanta questões muito interessantes. Vai ser um debate, acredito, acalorado. Espero, inclusive. O livro se chama A Filosofia Explica Grandes Questões da Humanidade. Do professor Clóvis de Barros Filho e do Júlio Pompeu. Hoje, ouvinte, você que está aí no seu caminho para o trabalho, no seu caminho para a escola. Ou está aí divagando, brisando em casa. Cara, a sala hoje está muito cheia. Está muito cheia, muito cheia. A gente já queria fazer uns crossovers há algum tempo. Trazer outro pessoal da podosfera para quem ainda não conhece muito bem a mídia podcast. Vê que nós não estamos sozinhos. Somos milhões de podcasts publicados no mundo todo santo dia. Você aí já deve acompanhar a gente há algum tempo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Puxa uma cadeira, sente no chão. Mas é o seguinte, cara. A gente está meio que acostumado a espaços pequenos com muita gente. Então, para a gente, aqui nós estamos em casa. Porque nosso estúdio de gravação também é onde eu moro. E ali é mega pequeno, mas assim, é limpinho. É confortável. É tipo uma kitnet, né? É kitnet podcast. Tirando que somos todos cariocas, né? Todos já eram de ônibus aqui. Temos sua experiência. Mano, todo mundo andou de ônibus, todo mundo já pegou metrô. E eu, que sou gordo, não consigo entrar no metrô em certos horários, inclusive, tá? É, pois é. Acho que todo mundo aqui já brincou de Tetris dentro do metrô. Sem dúvida nenhuma. Tetris. Eu já brinquei de Juggernaut dentro do metrô. Eu já brinquei de Capitão Nascimento do metrô político. Nada, eu já travei a porta e falei, não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. E a gente vai tentar provar, neste podcast, o que a sinopse diz. Nós vamos mostrar, num bate-papo muito humorado, que as grandes questões da humanidade estão muito conectadas com as pequenas questões da humanidade também. E nós vamos fazer isso batendo papo. Fernando, você tinha me falado que estava ouvindo um capítulo que falava sobre, acho que a questão de poder, não é? Poder. Antes, abrir um parênteses rápido aqui sobre o livro, que a despeito de ser um audiolivro que, às vezes, as pessoas pensam que é algo menor e etc., esse livro tem a grande vantagem de que os autores comentam os capítulos no final do capítulo. Então, é uma versão ampliada do conteúdo que você tem quando você lê o livro. Então, isso é muito legal. É, eu vou aproveitar esse gancho. Quem nos ouve há mais tempo, já sabe, porque é uma luta constante que a gente tem de sempre mostrar que é audiolivro. Um, não dá em árvore. Dois, tem uma equipe gigantesca para produzir um audiolivro. E dois, ele não é a voz narrador do Google. Agora, porque... Muito importante. É muito importante. E tem uns detalhes interessantes da produção de audiolivro e algumas funcionalidades do audiolivro. geralmente, ele é uma leitura fiel ao livro de papel, até por questões de direitos autorais. A pessoa não pode trocar palavra, não pode improvisar em cima. Mas tem uns audiolivros, como este aqui, em que os autores, eles falam mais do que seria no papel. Eles podem falar mais coisas porque eles são os próprios autores do livro em primeiro lugar. E, segundo, ele acaba indo quase para um audiocurso e nem tanto um audiolivro. É, ouvinte. Como você conhece no livro, às vezes o livro é impresso, se faz em novas versões, ele é tipo uma versão revista e ampliada. Quando você tem um remodelamento. É muito legal porque, às vezes, o autor já escreveu esse livro há meses, há anos. Então, tem coisa para acrescentar. Porque o conhecimento, ele não se congela no tempo e vai ser isso eternamente. Então, você ter uma possibilidade do autor acrescentar é uma coisa muito rica. Porque você não fica parado no tempo. Porque, com certeza, você tem um livro onde você fala, Poxa, eu queria que ele te escrevesse mais. Eu queria que ele falasse mais. Então, o audiolivro é uma boa oportunidade para isso. Interessante porque isso, quando... Isso já há uns sete anos atrás, eu tinha muito... Eu tinha muitos problemas para ler e-book e ouvir audiobooks. Então, eu tinha muito essa coisa de, ah, não gosto muito disso. Eu gosto de pegar o livro, ter na mão para poder ler. Então, achei interessante. Agora, já me rendia a todas as outras coisas. Mas achei interessante esse negócio de poder ter também físico ali na sua mão. E ontem é bem interessante, bem interessante isso. É, no meu caso, o audiobook é interessante. Eu tenho dislexia, sou uma pessoa que tem dislexia. Então, o Marcos e o Fernando tiveram uma experiência há pouco tempo comigo tentando ler. E viram como funciona uma pessoa com dislexia tentando ler, sabe? Sim. Para mim, hoje, eu já com 30 anos de idade, ler para mim não é tão um problema assim. Mas se eu tiver que fazer qualquer outra coisa enquanto eu leio, não dá. Então, nesse sentido, o audiobook, para mim, facilitou 100% a minha vida, sabe? Eu diria até que fazer os dois juntos é muito bom para mim. A leitura enquanto eu tenho áudio. É isso. A gente já chegou a comentar algumas vezes aqui para o nosso ouvinte porque eu e Rafa somos professores. Então, isso que você relata da experiência do que é ler com dislexia, eu conheço, eu fico todo ano, eu tenho alunos que acontecem. E a pessoa tem que achar uma forma onde ela se sinta mais à vontade para desenvolver isso. Você não pode recusar. Ah não, você tem dislexia? É, champs. Já era. Mas não, você tem que favorecer essas pessoas. E essa, além do entretenimento, essa também é uma das funções do e-book, que é prover o direito que essas pessoas têm de aquisição de conhecimento. E isso é muito importante que você falou porque, no final das contas, acho que o que conta é o conteúdo. A forma como a pessoa pegou esse conteúdo, ela é menos importante. Na medida em que você democratiza e transforma aquele conteúdo acessível para o cara que não está com tempo, ou o cara está dirigindo, ou por qualquer outro motivo, você está elevando aquele conteúdo. Se ele apreender esse conteúdo da mesma forma que você apreendeu esse conteúdo lendo, ou de algum livro físico ou digital, eu acho que está valendo, cara. Exato. Porque o livro, o audiolivro, assim como acontece com o e-book, ele não está aqui para substituir o livro de papel. Ele é só uma forma diferente de você ter, como eu estava dizendo agora há pouco, o mesmo conteúdo, porque são as mesmas palavras. A pessoa não pode mudar a palavra. Esse caso aqui do Clóvis, ele é o próprio autor do livro, junto com o Júlio Pompeu, e aí vai dele, né? Ele é o próprio autor do livro. Mas mesmo assim, nós temos livros que o próprio autor gravou, é o livro inteiro, óbvio. Até livro de ficção não tem muito o que mudar, o livro vai estar ali. Agora, você está dizendo dessa questão do conteúdo, importante ao conteúdo, e aí voltando um pouco aqui para esse livro da filosofia, eu sei que eu sou chato, mas enfim... Você não é chato, cara. Você é gordo. Exatamente, é verdade. Pois é. A gente lá no Poço de Caverna está muito acostumado a fazer parênteses entre parênteses e acaba desenglingolando completamente do assunto. Foi mal. Não, mas o pior, a gente também faz. É o de menos. Você, ouvinte, ouça. Se você já não ouviu os outros episódios, você vai perceber. A gente também faz isso. Isso é mal de podcast. É mal de podcast. A gente fala pelos cotovelo. Mas, voltando para o livro, de novo, tem vários filósofos que tentaram entender como que as pessoas aprendem. Isso é uma questão antiga. Isso é uma questão que os gregos já tentavam tratar lá 700, 600 anos antes de Cristo. E a visão que a gente tem hoje, que inclusive a gente aprende em aula nas faculdades em que tem licenciatura, ela é uma visão que tenta pegar o aluno e ensinar as coisas para ele por vários sentidos diferentes. A gente entende, aí usando o conceito da filosofia, a gente entende o aluno como um sujeito transcendental. É um conceito criado lá por um iluminista chamado Immanuel Kant. Mas, a ideia é muito simples, na verdade, de aplicação simples. Você é uma pessoa que apreende o mundo ao teu redor através de formas diferentes. Pelo olhar, pela audição, pelo tato, etc. Então, existe uma tentativa de... Volto a dizer, das faculdades de licenciatura, e isso é um debate meio corriqueiro até. Você tenta mostrar para esse futuro professor que ele pode ensinar as matérias para os alunos utilizando esses diferentes sentidos. Então, no fundo, quando a gente debate o áudio de livro em relação ao livro de papel, a gente está nesse mesmo debate. Você tem como aprender aquele conteúdo através dos seus ouvidos. Não é problema nenhum. Muito pelo contrário. Para algumas pessoas, inclusive, como foi o exemplo do nosso colega, vai ser até melhor. Não, ouvinte. E você vê que, apesar dos parênteses, 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 isso acaba voltando para o tema do nosso podcast hoje, que, além da filosofia, é a questão do poder. Porque há quem diga que conhecimento é poder. Verdade. Com certeza. E, às vezes, conhecimento demais atrapalha. O nosso professor doutor Otati, ele... Por que que eu estou brincando com isso, ouvinte? Porque, além das muitas vidas acadêmicas que o nosso professor Rafael Otati teve, ele é pós-graduado em filosofia. Nós temos um filósofo na mesa, levantando o dedinho de chá. Eu estou muito cercado de gente inteligente aqui. E eu me dei mal, porque eu não sabia disso e escolhi esse livro aqui, olha só. Ele não entendeu porque que eu fiquei feliz quando ele falou desse livro. Eu acho que eu vim para uma aula. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, e aquela questão. Eu não sou filósofo. Eu, no máximo, sou estudante de filosofia e olhe lá. E, mesmo assim, pouca coisa. Mas o que me interessou na filosofia, para fazer essa voz, só explicando, essa especialização, foi justamente tentar encontrar filósofos contemporâneos. Ver o que a filosofia está falando hoje. E é aí que eu cheguei em caras como esse professor da USP, que é o Clóvis de Barros. É uma pessoa que eu gostaria muito de entrevistar um dia. É um brasileiro, pensador brasileiro. Isso é muito pouco falado. A gente, geralmente, estuda filósofos de fora do Brasil. E ele, pô, produto nacional. E o cara é ótimo. Tem vários vídeos na USP, na internet, no YouTube. E ele consegue mostrar, com exemplos muito simples, conceitos filosóficos. Tem uma entrevista dele para o Jô Soares, por exemplo, que ele fala de um conceito do Spinoza. E ele usa o vendedor de pamonha como exemplo, cara. Pamonha. Sério, bota no YouTube depois. Clóvis de Barros, pamonha. Só tem esse vídeo. Só tem como errar. É um negócio sensacional. Ele usa um exemplo do cotidiano bobo. E, com isso, também ensina a gente, que é professor, a como dar aula. Você não precisa e não deve fazer frases super escabrosas, abstratas. Tem que ser pé no chão. Exemplos simples. Exemplos do mundo do seu aluno, inclusive. Nem use do seu mundo. Use do mundo do aluno. Ele vai conseguir te entender. Ele vai conseguir entender aquele conceito. Então, esse fato que você falou de procurar, de você ter feito essa pós procurando filósofos novos, é uma coisa que eu sempre falo muito com a minha namorada. Ela tá fazendo psicologia e ela fez antes, tava fazendo, largou o curso direito no meio, mas filosofia é uma coisa que ela gosta muito. Só não fez filosofia porque ela quer ganhar dinheiro em algum momento da vida. Mas... Olha, protesto, até porque... Clóvis de Barros tá ganhando dinheiro. O Mário Sérgio Cortella tá ganhando dinheiro. Então, a gente tem que parar com esse complexo. Dá pra ganhar dinheiro. Pois é. Mas é uma coisa que eu sempre discuto muito com ela, que basicamente, falando da academia em si, você estuda muitas coisas já antigas. Às vezes pode até ter uma outra ideia, já que é realmente ultrapassada e as coisas mais atuais acabam sendo deixadas de lado. Então, é uma coisa que eu sempre pergunto pra ela pra você conhecer algum filósofo mais atual. Porque eu tô cansado de ver coisas antigas, porque as ideias tão aí. As pessoas já falam dessas ideias há tanto tempo. Elas pegam isso... Elas já nem filosofam em cima daquelas ideias. Elas já pegam aquilo como uma verdade absoluta. E eu acho isso muito estranho pra filosofia, você ter verdades absolutas. Então, eu fico muito feliz de encontrar coisas novas por aí. Um conceito que você tinha comentado, que eu achei interessante também, é de você filosofar no cotidiano, tipo conversar com os amigos, e você fazer, entre aspas, filosofia. No sentido de, o filósofo, quando ele vai estudar filosofia, tem determinadas técnicas e conceitos que ele precisa saber que se aplicam àquele tipo de pensamento, àquele raciocínio que ele vai fazer. Então, não sei, sobre a vida, por exemplo. Então, ele vai aplicar aquilo que ele aprendeu no colégio, na faculdade, técnicas que levam o pensamento dele aonde ele quer chegar. E isso, mesmo sem isso, você pode, entre uma roda de amigos, talvez tomar uma cerveja. Cerveja sempre faz. Não deixa de ser, né? Ainda tem que fazer uma filosofia cotidiana. É muito interessante você falar isso. Eu tive um professor lá na pós, que ele dizia justamente isso. Você, todo mundo já foi num restaurante, numa lanchonete, enfim, com os amigos, não precisa nem estar bebendo cerveja, embora com o bebido alcoólico isso é mais rápido, né? Mas não precisa. E chega um determinado momento que alguém fala, por exemplo, de uma decepção amorosa, tá? Usando um exemplo. E aí, todo mundo começa a dar opinião sobre, né, do que que a pessoa deveria fazer, do que que seria melhor fazer, do que que ela deve fazer, às vezes é meio como um comando. Mas sempre cai num ponto em que vem uma frase do tipo, pois é, porque hoje em dia o amor, cara, uma frase dessa já é filosofia, já é um tipo de filosofia. E você tá falando de um sentimento, de um conceito, de uma coisa que acontece com muitas pessoas. Todo mundo, em algum momento da vida, prova do amor, né? Há vários tipos, etc., mas todo mundo prova do amor em algum momento. Então você tá falando de uma questão da humanidade numa mesa de barco. E você não necessariamente é um filósofo, digamos assim, profissional, como esses caras que a gente menciona. Então você que está nos assistindo agora, a gente esqueceu que você tava aí, cara. Relaxa. Tá bem, galera. Bom, voltando aqui pro livro, uma coisa que é muito interessante é a forma como o Clóvis de Barros Filho escreve, não só a forma como ele fala. Porque uma coisa é você assistir lá os vídeos do YouTube, e muitos deles são palestras, outros são aulas, mas quando ele escreve, ele leva no mesmo tom, digamos assim. E o que é muito legal é porque ele começa com conceitos filosóficos, mostrando, inclusive, pras pessoas que a filosofia não é algo que tá distante delas, é algo que tá no seu dia a dia, que é algo importante. E, ao mesmo tempo, ele começa com conceitos, às vezes, tirados dos filósofos clássicos. E lá, pelas tantas, ele tá falando do cotidiano. E, normalmente, ele usa isso pra mostrar como, na prática, aquele conceito, ele é um conceito válido pra vida cotidiana nossa, pro nosso dia a dia. Até porque, naquela época, o filósofo estava falando do cotidiano dele. A gente nunca pode esquecer. Às vezes, a gente coloca Platão lá, tipo, pá! Assim, no mural. Sei lá, me dá uma frase de Platão aí, Rafa. Ah, não sei. Tá, finge que Platão falou a seguinte frase. Vamos lá, vamos lá. Finge que Platão falou a seguinte frase. Se tudo der errado, finge-se de morto. Ótima frase. É uma necessidade cotidiana diária, imagina. Eles tão lá na Grécia, tão lá de bobeira, tá dando treta. Se finge morto, filho. Corre! Tão te atacando, filho. Aí vem aquela série de frase romana. Cartago está destruída. O Cartago de Lenda Este. Porque ele é formado em português latim. Ah, tá. Eu acho que é um parênteses importante. Muito importante, muito importante. Parênteses não, é uma nota, né? Uma nota aqui de... Asterisco, umzinho, nota de rodapela embaixo. Esse daí é o recalque do gordo, porque eu usei ele com a filosofia. Ele me usou com latim, mas sim, vocês sabem desse formato em latim. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que é importante. A gente está vivendo um momento onde se valoriza muito pouco o conhecimento. Onde vale muito o videozinho do WhatsApp que você recebeu. E aquela formação que você tem, aquele livro mais bacana que você leu, as pessoas até fazem chacota disso, como se fosse uma coisa de nerd ou de algum, assim, ah, filósofo, ah, e tal. E eu acho que esse resgate, inclusive o que o Clóvis faz, é muito legal no sentido de você poder fazer uma relegação entre o conhecimento com o cotidiano e mostrar que isso não está distante, que isso está no seu dia a dia e que isso é importante. É, você falou do livro bacana que você leu, as pessoas não dão muito valor. Cara, a gente estuda graduação, pós-graduação, etc. Tipo, anos e anos de estudo e as pessoas não dão nenhum valor. Então, às vezes, não é nem só o livro bacana, digamos. Mas todo um conjunto de obras, inclusive filmes, toda uma pesquisa que você desenvolveu e que as pessoas não dão valor. Especialmente se você é da área das humanidades, que aí é mais fácil as pessoas não dão nenhum valor. Mas hoje em dia está num ponto que as pessoas que ele tinha com até engenheiros. Um caso clássico é uma pessoa que tirou foto, estava num barco atravessando o Rio para Niterói. Eu não sei onde o ouvinte está, onde que ele está, se ele conhece o Rio de Janeiro ou não. Nós temos uma ponte que liga o Rio de Janeiro a Niterói, uma ponte antiga, inclusive. E a pessoa estava passando de barco, tirou uma foto de baixo para cima e começou a fazer uma... Houve uma viralização dessa foto dizendo que a ponte do Niterói estava rachada. E que ela ia cair a qualquer momento. E aí uma pessoa com muita paciência, muito mais do que eu, uma pessoa entendida no assunto explicando não, aquilo não é uma rachadura. É porque com o calor do sol, há uma dilatação. Se o negócio dilata, ele aumenta de tamanho. Então as placas precisam de um mínimo espaço entre uma e outra para que a ponte não quebre. E essa rachadura, entre aspas, é justamente para a ponte não quebrar. Adiantou? Óbvio que não. Até hoje eu escuto pessoas ao meu redor falando das rachaduras da ponte e etc. E o caramba, cara, como pode? É verdade. E sobre essa questão do tempo que você dedica a conhecimentos outros, que não necessariamente o conhecimento que te dá dinheiro. Eu sou formado em História, pós-graduado em História do Brasil. Jamais entrei numa sala de aula para adicionar, não pratico a profissão do historiador, mas digo para você que isso é uma ferramenta que eu levo para a minha vida inteira em todas as outras áreas que eu atuo. Então eu acho que nenhum conhecimento é indispensável, né? Você pode... Agora, desde que você realmente utilize esse conhecimento, desde que você confronte ele, inclusive com outros conhecimentos, né? Confronte a foto da mulher lá com a visão do engenheiro para você poder observar, poder confrontar e ver na confrontação o que é verdadeiro e o que não é, né? Só um adendo aqui que eu acho importante. Para mim, inclusive, a questão da moça no barco ter tirado a foto e ter suado aquele alarme, ele não é em si um problema. Porque a pessoa, ela não é obrigada a saber das coisas, né? Deixar isso bem claro. Ela achou mesmo que aquilo era uma rachadura. O meu grande problema é vir uma pessoa especialista no assunto, um engenheiro lá de formação, explicando a coisa com todos os exemplos possíveis e, ainda assim, outras pessoas não levarem isso em questão. É essa conexão, inclusive, que eu estou fazendo da nossa área. Somos todos aqui quase das humanidades. Você falou de história, né? Então, nas humanidades a gente sofre isso constantemente. Na engenharia, esse caso é um que me chamou muita atenção. Não é tão comum, mas acontece também. É interessante que isso caia de novo no nosso assunto, que é a filosofia. Essa questão do não acreditar e do eu sobressair também é uma questão filosófica. A gente tem que entender, ouvinte, você que... Eu sei que tem muitos ouvintes que são muito apegados à filosofia, tem um raciocínio bacana, mas tem aqueles ouvintes que, às vezes, ou não tiveram isso na escola, como não era parte do currículo escolar ter filosofia e sociologia. Ou então as matérias não foram dadas, às vezes, porque está numa época de transição, às vezes não tem professor, etc. Mas a filosofia é uma questão totalmente subjetiva. Você começa a questionar, a se questionar como pessoa, questionar sua moralidade e questionar o mundo que te cerca. Então, às vezes, você pode parar e ver, ai meu Deus do céu, tem muito comentarista de rede social falando besteira sobre o caso da ponte. Aí você começa a questionar. Primeiro você questiona a validade desse comentário. Depois você questiona a legitimidade. tudo você está questionando isso filosoficamente, porque você está sendo subjetivo. Subjetivo é tudo aquilo que volta para dentro de você mesmo, para o seu sujeito. É aquela questão também do que é opinião e o que é um fato, né? Até redonda, eu não concordo. Sim. Como assim? Não concordo, ela é a plana sustentada por dois elefantes que ficam em cima de uma tartaruga. Exato. Então, é mais ou menos isso, sabe? A pessoa apresenta a questão do fato e da opinião. O vestido, ele é dourado e branco ou ele é azul e preto, sabe? Foi uma coisa que virou um mundo muito forte isso há uns anos atrás, porque mudava entre as percepções de realidade. Existem duas verdades, ou a verdade é uma de dois pontos de vista diferentes, sabe? Essa é uma pergunta bem complicada de responder, inclusive. A princípio, você tem mais de uma verdade, mas é uma pergunta bem complicada. Depende. Se a gente cair nesse maniqueísmo que nós vivemos nos últimos tempos, ou é o bem ou é o mal. E vai ter alguém que vai ter essa resposta. Eu não sei a resposta aqui, espera aí. E é uma questão que a pergunta serve muito mais para você refletir sobre ela do que necessariamente para você ter uma resposta para ela. É, fato. No caso ali do dado, se a informação é factual ou se é uma opinião, a diferença entre a opinião sem fundamento nenhum, o famoso achismo, e a opinião bem fundada, que aí já não é exatamente uma opinião, mas todo fruto de um conhecimento, ela também é muito importante nos dias de hoje quando você pensa nos divulgadores de redes sociais, nos famosos influenciadores e às vezes nem exatamente um influenciador profissional, vamos dizer assim, que vive disso. Mas uma pessoa como eu e você, uma coisa que as redes sociais possibilitaram, e no fundo, no fundo, isso é bastante positivo até, é que você, cada um de nós é um veículo de mídia. A gente divulga informação. A gente lê uma matéria numa revista online qualquer, copia o link e joga no nosso Facebook pessoal. O mesmo Facebook a gente joga foto de gatinho, foto do afilhado, enfim. Então, cada um de nós é um influenciador. Algumas pessoas são mais influenciadoras do que outras, tem mais seguidores, etc. E aí você vai entrando no perigo da opinião e dessa falta de limite entre o que é achismo e o que é conhecimento. A pessoa vai divulgar nos seus um milhão de seguidores um achismo, ela pode causar um estrago muito grande. É o caso desse lance da barca lá na Ponte Rio Niterói. É verdade. Ouvintes, nós estamos falando aqui de Ponte e outra coisa para não falar de assuntos mais espinhosos, mas é só você fazer um link da Ponte e do ponto de vista e do engenheiro, muda os nomes aí um pouquinho e você vai ver várias situações de coisas que você recebe às vezes nas redes sociais e que você tem contrapontos. E é legal você saber o contraponto disso para você tirar suas conclusões e não aceitar de cara a primeira informação que chega para você, né? Exatamente. Quase teve o Lubusque em conhecimento. Nossa, sensação maravilhosa. É porque o que mais tem hoje em dia é autoritarismo sobre a sua opinião. A opinião é minha e não importa o que você diga, a opinião é minha, eu sou soberano sobre ela, não vou mudar mesmo que fatos demonstrem que eu estou errado. É, exatamente, mas aí é que tá. Então nós temos aqui na mão uma obra de um filósofo, de um cara que passou a vida inteira dele estudando sobre o assunto, o cara tem mais anos estudando sobre o assunto que ele teve do nascimento até a faculdade. Ah, verdade. Então o cara passou uma vida inteira estudando sobre o assunto e ele não tá tentando empurrar um conhecimento, ele tá te falando, olha, eu estudei, eu li, eu meditei sobre o assunto, até porque é filosofia e você vai se questionar e você vai ter que sentar para pensar, não é escrever vertiginosamente. E ele falou, olha, o que eu entendi disso tá aqui nesse livro. E essa parte do poder é uma coisa muito fantástica. Eu acho interessante porque quando ele, por exemplo, no capítulo de poder, quando ele começa a conceituar, ele não te dá um conceito pronto, ele te dá um exemplo e a partir dele ele vai desenvolvendo aquilo com diversas visões filosóficas diferentes para que você possa saber que a reflexão sobre o poder pode levar a conclusões diferentes. Isso é uma coisa muito interessante. E ele faz isso nos capítulos precedentes também. Quando ele fala sobre ética, quando ele fala sobre moral, ele faz uma conceituação sem necessariamente te dar o conceito, olha, o conceito é esse aqui e tá pronto. Não. Ele vai mostrando e vai dizendo, olha, mas o filósofo tal diz isso, isso e isso sobre determinado, sobre o conceito, e aí vai dando outras visões e isso te amplia. Isso faz com que você, às vezes, concorde mais com um ou com o outro e isso te enriquece. E o fato dele dar vários, não vou dizer exemplos, mas dele pegar vários pensadores, inclusive de linhas completamente diferentes, de momentos históricos completamente diferentes, mostra justamente que ele não está no machismo. Ele tá dando um dado que é fruto do conhecimento. Como o Mário falou, ele estudou aquilo a vida inteira. Então, ele tá mostrando o fruto desse estudo. E aí não é pra uma pessoa chegar e falar, ah tá, não acredito. Não tem o que acreditar ou não acreditar. Ele tá mostrando um monte de pensador diferente sobre o mesmo assunto, sobre o mesmo tema, e você vai correr atrás dela, pelo menos é o que ele tá querendo, é te instigar a correr atrás um pouco mais desse assunto. Até porque essa é a função da educação. A educação, a verdadeira educação, porque as pessoas, é engraçado, hoje em dia elas ainda têm uma noção de educação do século XIX. Aquela educação goela abaixo, a educação tobogã, como eu costumo dizer. Vocês estavam falando mais cedo, usando o termo aluno. Nós dois temos um professor na faculdade, ele dá aula de História da Arte. Mas ele dá aula de História da Arte fazendo todo o contexto histórico daquilo ali. Ele não te joga tipo assim, ah, teve o Renascimento, teve a Arte Não Boa, depois teve... Ele não faz isso. Ele te dá todo o contexto histórico e tudo mais. E ele detesta, com todas as forças do ser dele... Enéez, oi, como vai você? Ele detesta com todas as forças dele... Vai ter seis. Não. Muito oposto, muito oposto. Mas ele detesta com todas as forças dele o termo aluno. Ele só se refere a gente como estudantes. Ele diz que aluno é um ser sem luz. A lumine, sem luz. Olha, esse termo ele nunca usou não, mas acho que se ele ouvir isso vai ser a próxima coisa que ele vai usar. Ele diz que quando você sai do colégio você é um aluno. Você tá absorvendo aquela informação e é isso aí, é o apesar do lugar. Enquanto você chega na faculdade você se torna um estudante. A partir de você você tem que procurar entender aquele conceito. E quando você sai da faculdade você é um lente, né? Nossa! Nossa! O caso do aluno de ser um ser sem luz ele também é problemático. Ele vai dizer que o aluno é um receptáculo que vai receber essa luz e essa luz vem de algum lugar ou de alguma pessoa. Cara, não é o aluno... Essa diferença do aluno pro estudante, pelo menos da forma como eu tô entendendo, né? De você contar do professor, ela é interessante porque você encara o estudante como uma pessoa que é ele que vai... Ele já tem conteúdo ali dentro, um conteúdo prévio. E ele vai aumentar, melhorar, mudar esse conteúdo com as novas coisas que o professor vai direcionar, vai instigar, vai sugerir. O professor ele não passa conteúdo. Exatamente. O professor faz com que o... É claro que ele tem muito mais anos de pesquisa, de leitura, etc. Então ele tem um conhecimento naquele assunto que ele dá aula, um conhecimento maior. Mas isso, na verdade, vai desembocar pro fato do professor fazer com que o aluno chegue lá onde ele tá. É, exatamente. Ele faz justamente isso. Ele instiga a gente a desenvolver por a gente mesmo aquele assunto. Ele não, tipo assim, ele não fala, ah, isso aqui aconteceu assim, assim, assado. Ele fala, não, vamos começar a pesquisar sobre, digamos, o renascimento. Primeira fase do renascimento. Ele vai te mandar você mesmo procurar. Ele vai te direcionar, olha, você pode procurar isso a partir daqui, daqui e daqui. Então, é justamente essa a diferença. Porque ele não tá te jogando e vomitando em cima de você ali o conhecimento e pra depois você fazer a mesma coisa pra responder uma prova. Não, aquilo ali é pra você realmente saber, pra você desenvolver o conhecimento pra você e não pra simplesmente responder um questionário. Mas é, isso é o pedagogo no sentido grego, aquele que conduz pelos pés, que é a tradução do pedagogo. Então, o verdadeiro professor é esse, cara. É aquele que vai te mostrar o caminho do conhecimento. Não é fazer você com a educação tobogã. Senta aí e aproveita a viagem. Não, não é assim. Tipo, o conhecimento vai escorregando pela sua goela abaixo. Exatamente. Você tem que vivenciar o conhecimento. Até porque, na verdade, é no primeiro período que a gente estava com ele, né? Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo, terceiro. E no primeiro período, muitos alunos criticam a forma de ensinar. Como assim? Ele tem que me dar uma tela pra me molir, sabe? Ele não tem que me mostrar o caminho. Ele é muito criticado ao comer. Muito. A pessoa só começa a entender como funciona esse método no final do terceiro período. Porque você tem uma vida inteira de aprendizado no colégio que você foi engolindo, sabe? Exatamente. No terceiro dos faculdades, ele tem que desconstruir aquilo, sabe? Agora, imagina eu que dou aula de metodologia. Nossa. Nossa. Nada. Pouco técnico o negócio, né? Pois é. A gente tenta fazer uma coisa mais palatável. Mas, essa questão, essa forma de ensinar, você está dando poder ao aluno. Você está dando um poder decisório sobre o próprio conhecimento dele. Engraçado porque, logo no iniciozinho do capítulo, e esse capítulo ele é narrado pelo co-autor, não necessariamente pelo Cláudio Barros Pires, mas pelo Júlio Pompeu. Ele fala justamente isso. Que o poder, ele é algo dado por outras pessoas. E não é... É errada essa ideia de que você detém o poder. O poder não é uma coisa que você tem. O poder é algo que é dado a você pelos demais, por força de títulos que você tem, por força de dinheiro que você tem, por força de influência que você tem. É bem legal. Assim, ouvinte, não deixe de escutar esse livro, porque ele é muito bacana. É interessante pensar nisso, inclusive na figura do professor, porque o deter poder não é uma coisa que você tem, de fato, por conta própria. As pessoas têm que te reconhecer como uma pessoa que detém poder. Se não vai acontecer na sala de aula aquele professor, por exemplo, que não consegue dar aula, porque as pessoas não deixam, elas não encaram aquele professor como uma pessoa que tá numa posição hierarquicamente superior, ou tá numa posição em que vai distribuir conhecimento, seja lá qual for o pensamento da turma rebelde, vamos chamar assim. Então, existe uma forma, isso também é uma discussão pedagógica bem antiga, de como que você faz pra cativar o aluno, como que você faz pra ganhar do aluno essa confiança. Porque você precisa da confiança pra que você aceite entrar nesse diálogo em que o conhecimento vai passar, né, vai circular, vamos dizer assim. Eu sou uma pessoa que tenho muito, muito problema com autoridade imposta, muito mesmo. Mas eu sempre tive muita sorte com professores, eu nunca tive problema nenhum com o professor quanto a isso, porque o professor conseguia me fazer respeitar ele pelo respeito, realmente. O poder de você, tipo assim, ó, essa pessoa é superior a mim, é porque ela se prova superior a mim pelo conhecimento, de forma afável, sabe, não é pela força. Porque pela força, realmente, eu não... não me é natural simplesmente aceitar dessa forma. É, justamente era isso que eu ia falar, porque a melhor forma de você ter o poder na sala de aula é, primeiramente, tratando seus alunos como indivíduos. Sim, né, sim. Não como... Números. Números. É, eu sempre converso isso com eles, quando eu dou aula de metodologia, eu dou aula de métodos e técnicas também, de estudo. Eu falo pros meus alunos, a primeira coisa que vocês têm que sentar e entender é que vocês são detentores da vida de vocês, do destino de vocês. Então, a partir desse momento, eu indico, eu tiro dúvida, eu assisto. Mas vocês têm que fazer a parte de vocês. E é por isso que aquelas pessoas que são contra o conhecimento, elas tentam impor o poder pela força, com uma série de mecanismos artificiais, justamente porque você, se der o poder pro terceiro, as pessoas logo vão descobrir que você não merece aquele poder e, enfim, vão para um outro tipo de ideia. E aí, nesse mundo que a gente está vivendo, nesse momento histórico que a gente está vivendo, isso tem acontecido bastante, de haver um crescente de autoritarismo, justamente porque as pessoas não estão conseguindo convencer pelo conhecimento, pelo pensamento crítico, né? Que é o caminho mais importante. É o caminho. É o caminho. É o que deveria ser o único caminho. É, entendo tanto essa questão do formicor, é usar o medo, né? O medo, muitas vezes, é a falta do conhecimento. Você desconhece algo, aquilo que é obscuro para você, quando você passa a conhecer, aquilo passa a ser uma luz para você. Então, muitas vezes, a autoridade tende a deixar a pessoa no escuro, no medo, justamente para o imaginário dela criar aquele monstro que ela não conhece e a pessoa se manter ali naquele falso poder que ela coloca. Isso, lá na faculdade de letras, a gente aprende numa matéria chamada Análise do Discurso, que é aonde a gente começa a estudar toda a filosofia por trás do discurso do ser humano, o mecanismo de discurso, etc. Então, às vezes, são coisas muito intencionais. Você faz propositalmente para poder vender a entrelinha. E você se vale da entrelinha para conseguir passar coisas. E esse lance das técnicas arbitrárias para segurar informação, segurar conhecimento, impedir o conhecimento, isso é muito grave, porque ela desemboca numa questão de censura mesmo, de o que pode ou não pode circular na sociedade. Nesse ponto, o conhecimento é visto por essas pessoas como algo muito perigoso, justamente por elas, talvez, não conseguirem entendê-lo tão bem, não entender aquele determinado conhecimento. Então, você coloca aquele determinado conhecimento, as pessoas que entendem aquela linha de pensamento, enfim, como um inimigo, e você começa a trabalhar em técnicas de censura. Então, você impossibilita que essas pessoas falem, ou que essas pessoas cheguem a ganhar um local de fala, um termo que hoje em dia já foi tão banalizado, e que, na verdade, é um conceito tão simples, é você poder chegar num lugar e falar. Assim, parece uma coisa boba, né? Chegar e falar, mas eu posso chegar ali na calçada e falar. Não, tem gente que não pode. Tem gente que vai chegar na calçada, vai abrir a boca, e as pessoas não vão parar para ouvir. Então, às vezes, sim, possibilita esse teu inimigo, seja ele quem for, seja da linha de pensamento que for, de falar. Isso é uma forma de censura. É, e pensar que na Grécia Antiga, você tinha um local de fala, que era a Ágora, que era a Praça do Mercado, onde todos se reuniam, e quem quisesse colocar seu cachotinho e subir, ele tinha direito de falar, Ah, tá, tudo bem. A democracia ateniense não era tão democrática assim, porque você... Só os homens maiores de 21 anos que tinham servido ao exército tinham o direito de ser cidadãos. É engraçado que aqui no Brasil também nem todo mundo é cidadão. É, o discurso está bem parecido, inclusive, da demografia que você disse aí. Está bem próximo. Se você parar para pensar, a sua cidadania não é dada quando você tirou uma carteira de identidade. Não é dada quando você tira um CPF, uma carteira de trabalho. A tua cidadania só é dada quando você tira um título de eleitor. Exatamente. E é uma cidadania obrigatória. É, mandatória. Exatamente, mandatória. Você não tem nem a escolha de, tipo assim, isso não me representa, então não quero isso. Você é obrigado a escolher alguém, por assim dizer. É, isso cai numa questão filosófica do poder. Sim. Mais uma vez a gente faz parênteses e parênteses e parênteses, e volta ao tema principal, porque quando a gente partiu do princípio que conhecimento é poder, você ameaça uma série de condições e termos pré-estabelecidos. Você ameaça a velha política, a nova política, etc, 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 etc. Eu lembrei de uma coisa engraçada, mas leve o assunto aqui, porque a gente tá falando de coisas muito, né, muito, muito pesadas. Mas eu lembrei, assim, falando de que o poder é dado, eu lembrei de Monty Python. Eu lembrei de buscar o cálice sagrado. Sim. Eu não votei em você. Exatamente. Exatamente. Ué, como assim? Eu não votei em você. Cara, essa cena... Essa cena... Tem que contextualizar a cena, né? Vamos explicar, então. É porque lá no Podcaverna, a gente já falou tanto de Monty Python em sequência, que já ficou, tipo, ah, a gente já... Os ouvintes já estão sabendo. É, é, o Podcaverna já é o Podcaverna de Baerganog. É quase isso. É quase isso. Isso porque a galera lá do Pythoniano já tá vendo o partido da gente também, galera. É, eles chegam com um arquinho de coelho, né? Quase isso. Quase isso. Pra entrar na porta, tem que responder perguntas. Depende se tem a catapulta. Exatamente. Ah, mas é... Não, não, não. Pois é. Mas contextualizando. A cena acontece, tipo assim, o rei Arthur tá lá andando pela Inglaterra, ou seja, lá por onde... Na verdade, ele tá na França, que seja, ele tá lá caminhando e aí ele começa a falar com seus... súditos, entre aspas, que estavam lá mexendo na lama por algum motivo. E aí ele começa a discursar algo, tipo assim, não, eu sou o seu rei, eu sou o seu rei, eu preciso falar com o comandante do lugar. Você é meu rei? Como assim você é meu rei? Não, mas eu sou o rei Arthur, não sei o que, não, mas eu não tenho você. Porque Deus me deu esse direito, não, mas eu não votei em você. Exatamente. Então, tipo, dá pra fazer muito... Você sempre discute filosofia muito fácil com o Monty Python, mas é bem por aí. Ok. Bom, e falando de filosofia, Monty Python tem a clássica, o clássico futebol de filósofos, que é um quadro espetacular, né? Sim, sim, adoro. Então, assim, e você e o nosso ouvinte aí, que não sabe o que é Monty Python, entra na Netflix, e tem praticamente tudo de Monty Python lá, a série Flying Circus, e os principais filmes de Monty Python estão lá, é um humor muito bem feito, muito inteligente, né? Muito legal. Uma das melhores sketches deles, pra mim, é a importância de nunca ser visto. de como não ser visto. The importance of how not to be seen. Essa eu não lembro. Eu também. Aonde tem um cara, tá assim, numa planície, cheio de moitas, assim. Então, hoje eu vou ensinar pra vocês a importância de nunca ser visto. Então, fulano, fulano se escondeu. É, mas não se escondeu muito bem. Olha ali o fulano. Pum! Explode o fulano. É só não assistir. Então, o ciclano também, mas ele não se escondeu muito bem. Pum! Explode o ciclano. Cara, é muito maneiro. Até que tem um que se esconde muito bem, e dá... Dá vivo. Nossa, eles têm várias sketches ótimas. A melhor piada do mundo. Nossa, é. Aquela é clássica, maravilhosa. Você esfaqueado por uma banana? Ouvinte, é o episódio de defesa pessoal. Eu não lembro. Porque, assim, o professor, em vez... Vocês sabem, é famoso desde a década de 70, por aí, que as academias começavam a oferecer aulas de defesa pessoal pras pessoas. Então, eles pegavam um bastãozinho pra simular, que é uma faca, um revólver, etc. E o professor ensinava você a se desvencilhar dessas armas. Hoje em dia, é muito mais popularizado com o Krav Maga, mas naquela época, se chamava defesa pessoal. Aí, só que, as armas mortais eram frutas. E o professor, ele acabava matando os alunos. Porque era uma grande ameaça. Aí, o cara, tipo, vai, agora você finge que vai me agredir com esta banana. Não, segura essas coisas de uvas aí. Não, não, você vai me matar? Não, eu prometo que eu não vou te matar. Eu prometo que eu não vou te matar. Só segura as uvas, só segura as uvas. Vai lá e mata o cara, simplesmente, não, as uvas são muito perigosas. Não, mas são muito perigosas. Esses, é, essas aulas de defesa pessoal, elas criaram esquetes muito boas. Deram, deram ideia para criar estéticas muito boas. O Montepay tem uma, mas o Jim Carrey fez uma no Saturday Night Live, em que a pessoa tem uma faca. Tipo, não é uma uva, é uma faca. E ele, que é o Jim Carrey, é o professor, vai ensinar a turma como se desviar da faca. Então ele fala, olha, você vai pegar a faca, você vai me acertar fazendo este movimento. Que aí eu vou, né, me defender e vou mostrar para vocês como se defender nesse tipo de movimento. Só que na hora do vamos ver, a pessoa faz um movimento diferente. Ele esfaqueia ele de fato. E ele toma aquela facada, né, do que a pessoa, professor, desculpa, desculpa, não, não, eu estou legal? Aí ele tira a faca e traz o... Eu estou bem, eu estou... Olha só, é assim, faz assim. E a pessoa, pela segunda, pela terceira vez, não vai conseguir, vai esfaqueando ele pouco a pouco. É espetacular. Gente, eu sei que a gente tem um pouco de filosofia, mas, cara, Monty Python vale muito a pena. Mas, voltando aqui a nossa filosofia, senão vai virar um Python Cash aqui. Exatamente. Já tem um. Já posso fazer um jabazinho rapidinho. Você que ouve podcasts, tem o podcast Pythoneando, que é do site andartolo.com. Melhor site de Python do Brasil. Então, a sensação é legal. E o quase mais completo. E o quase mais completo. Pois é. E, bom, querido ouvinte, queridos amigos, a gente vai chegando um pouco ao final. Vamos nos encaminhando para o momento final do programa, infelizmente. Mas, olha, Andar Torto é uma outra sketch que eu adoro. Desculpa aí, eu voltar. Nossa, sensacional aqui. Eu voltar a falar de Monty Python, tem um ministério, né? Há um ministério lá, quer dizer, ah, não, né? Há dentro da sketch. Um ministério da Inglaterra que cuida das pessoas que andam de formas idiotas. É o City Walks. Não, é Ministry of City Walks. Cara, a sketch é maravilhosa. E, antes de entrar no nosso bloco de jabais, eu só quero deixar uma pergunta para vocês três, que eu gostaria que fosse a respondida. Se o ouvinte conhecer bastante Monty Python, sinta-se presenteado. Vocês seguem a cabaça ou chinelo? A vida de Brian, galera. A vida de Brian, Nossa, caraca, como é que eu pus que esquecer disso? Não, claro, poxa, é o chino. 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 Agora, se vocês quiserem deixar as redes sociais de vocês, os Instagrams de vocês, fique à vontade. Eu sei que a gente, a gente não é tão, é, lindo. Lindo. É, acho que o Instagram não é importante, mas é só um recado, tipo assim, para os ouvintes de vocês, que a gente não é tão, é, inteligente, não, inteligente, a gente não pode rebaixar nossa inteligência, não, que a gente não é desinteligente, não, mas a gente não é tão culto, por assim dizer, como essa galera aqui, mas a gente, a gente não fala tanta besteira. Eu acho. Eu sou complexo, né, pelo amor de Deus. pois é, pois é. Ah, a gente fala besteira, assim. Não, é, ok. Então, todos nós. Desculpa. Bom, o Instagram para o pessoal aqui, você pode seguir lá, Fernando Ramos, P, F, 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 O que está acontecendo? Ouvinte, o que está acontecendo? Essa é a segunda pessoa que tem que soletrar as suas redes sociais. Ah, muito bom, muito bom, muito bom. Eu gosto de conhecer pessoas assim, mas acho que quando vocês passarem para o meu coleguinha aqui do lado, vocês vão entender que soletrar é importantíssimo. É importantíssimo. Ouvinte, hoje nós estamos tendo um combo de redes sociais soletradas. Então, eu sou descendente de alemão. Ouvinte, entenda, por descendente de alemão, ele tem mais consoante do que vogal no nome. Valeu Schwarzenegger. Eu lembro de uma, você sabe qual era que eu ia fazer de dor? E eu passava de um torneio, e quando eu queria dizer meu nome, meu sobrenome é Einstein. E aí o cara, só que tem um Veras antes. Aí o cara dizia assim, Diego Veras, é o Diego Veras, é o Diego Veras. É o Diego Veras. É assim. É o quê? Wolfenstein? É quase isso. Minha rede social é B-V-O-R-N-S-T-I-N. B de Diego, B de Veras. Galera, olha, Rafael OTT, ATI, OTAIT, você acabou de ser desbordado. Mas eu vou dar uma dica aqui que é muito fácil. Você escreve Diego, depois você bate no teclado, as consonantes que saírem vão se alinhar normalmente. Normalmente. Exatamente. É aquele meme do gato digitando. Exatamente. Exatamente isso. Ele é o nome de um vilão do Dark Souls, cara. É sério. É uma banda alemã também. Ah, é? É verdade. É uma banda alemã também. É uma banda alemã também. Ornstein. Olha aí, vou botar no Spotify para dar uma olhada. Para ver se é bom. É para ver se ele é bom, né? Exatamente. Rafael OTT, agora chegou a sua hora de se juntar à sua trupe, porque você acabou de ganhar um coletivo aqui. Um coletivo dos soletradores de rede social. Onde as pessoas nos acham e te acham? As pessoas nos acham lá na página do Youbook, no Facebook, lá no Twitter, arroba Youbook App, e no Instagram, arroba Youbook App. E as pessoas me acham, haha, lá no Twitter, R-O-T-A-T-I, O-T-T-A-T-I, eu a partir do próximo programa já nem vou mais falar, porque o sobrenome já vai estar na boca do povo. E no Instagram, eu tenho um Instagram de divulgação literária, assim como o Mário vai falar dele daqui a pouco, então, do dicas de livros, áudio livros, e-books, tudo, é o El Rafa, não é Rafael, é o Rafa.lite. É isso aí, galera. As pessoas me acham no meu Twitter, que é arroba MNFelix, e o meu Instagram literário, que é arroba Félix Literatura. E aí, ficou curioso? Acesse www.youbook.com e junte-se à nossa comunidade com mais de 6 milhões de Youbookers. Então, galera, isso aí foi mais um Podcaverna, e aí, tem mais um recadinho pra você, pra você conhecer o Youbookcast, o Youbook Recomenda, que são os podcasts aí da galera. Quanto, vocês já deram, vocês que estão assistindo esse vídeo pela primeira vez aqui, entre e depois, a gente gravou já um vídeo com essa rapaziada aqui, lá na Bienal de São Paulo, que é o Podcaverna, na Bienal de São Paulo 2018. Esse episódio que a gente gravou hoje saiu pelo Youbookcast. Youbook Recomenda, é um podcast semanal, onde nós damos três dicas de audiolivro, de e-books, aqui do Youbook. Passa lá. Nós temos o nosso Instagram também, o arroba Youbook App. Youbook, eu vou soletrar como todo mundo aqui soletra, U-B-O-O-K. É isso aí. Muito bom, né? Então, galera, obrigado aí pela audiência de vocês, obrigado a vocês por terem recebido aqui a gente na Casa do Gojão. A gente se agradece vocês terem vindo falar de filosofia. E o Monty Python também. E o Monty Python. Na verdade, a gente fala de filosofia com o Monty Python. Exatamente. E a gente se vê no próximo Podcaverna. É isso aí, valeu. Até a próxima. É isso aí. Desculpa, desculpa. Ah, eu falei. Foda-se. Não, relaxa. Não, relaxa. Não, não. Isso é episódio de gravação. É, pode caber. Desculpa. Não, não, eu vou. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um. É, fechamento do Ruby. Aquele som de tipo plantão médico, né? Do coração parou. Fechamentozinho. Tchau.